Oi gente, meu nome é Gabriela Ramos, tenho 6 anos E hoje eu vou ensinar meu pai a desfilar homem e mulher Então eu vou lá ensinar Com você, baixinho Baixinha Gabriela Com vocês Gabriela na passarela Não, Gabriela A Gabriela Agora a gente vai fazer homem Gabriel O pensador Pensa, Gabriel E lá vai ele Nota, 6 e meio Agora o pai do Gabriela Agora, com vocês Aí eu tô fazendo homem Dilma Vamos lá Vamos lá Homem é papai Desfiltado Agora Agora Aiuta 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 Ai, 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 ai